Oi, gente! No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu não vou mostrar nenhum produto novo, até porque eu não comprei nenhum. Todo mundo sabe, eu acredito que aqui no canal todo mundo sabe, que eu sou uma iniciante no mundo da maquiagem. Então, tem algumas coisas que eu ainda tenho dificuldade de fazer e uma delas é a maquiagem dos olhos. Então, eu decidi que vamos aprender juntas. Eu vou pegar alguma foto e vou tentar reproduzir e aí eu peço para vocês que alguma técnica que eu utilizei, que vocês conhecem outra que é mais fácil, que vocês coloquem aqui nos comentários no YouTube. Já de antemão, curte esse vídeo, segue a página, se inscreve aqui no canal e vambora. Eu decidi fazer essa maquiagem, peguei essa foto no Pinterest, não sei como é que fala em inglês, e a foto é do Ateliê La Cruz, que é um curso de maquiagem em BH profissional. E vamos tentar reproduzir essa make de olhos. Bom, como todo mundo já sabe, eu gosto de começar... Todo mundo não sei, né? Vai que tem alguém novo aqui. Eu gosto de começar... Pera, que eu esqueci de ligar as luzes. Então, eu gosto de começar a maquiagem pelo olho e depois fazer a pele e etc. Porque as sombras que eu gosto são sombras macias, que são mais fáceis de trabalhar. E essas sombras, elas caem muito aqui no rosto, na maçã do rosto. Então, eu prefiro fazer os olhos para depois limpar a pele, poder usar um temaquilante e aí fazer a pele. Bom, para começar a make dos olhos, eu vou usar esse creminho aqui, da Eudora, que é um creme para a região dos olhos. Ele vem com essas três ferinhas, que são geladinhas e ajuda a desinchar. Ai, minha pele já está limpa. E aí, eu vou começar a maquiagem na região dos olhos. Eu vou focar mais na maquiagem dos olhos, né? Que eu já repeti várias vezes. E o resto da make, eu vou passar rapidinho no vídeo, tá? Eu vou usar essa base corretiva da Mari Maria, Makeup, para ser o nosso corretivo na região dos olhos. Vou pegar a esponjinha da Mari Sade e esfumar esse corretivo. Bom, eu escolhi uma maquiagem simples, fácil, aparentemente fácil de fazer e não muito carregada, porque eu acabei de fazer um vídeo mais cedo, um vídeo para o Rios, eu não sei quanto que esse vídeo vai ser postado, se esse vídeo no YouTube vai ser postado depois do Rios ou antes. Me sigam no Instagram, lá, Carolina Barcelos, e eu fiz uma make bem carregada nos olhos. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu estou cheia de... Não consegui tirar o lápis direito, e estou cheia de glitter da outra make. Então, eu optei por fazer uma make mais simples agora, e aí no próximo vídeo eu faço uma make simples no Rios, e uma make mais complicada aqui no... mais elaborada aqui no YouTube. Então, assim, pela foto que eu estou vendo, é uma make mais rosinha, com um ponto de luz aqui no canto do olho. Eu escolhi utilizar a paleta da Nina Secrets, vamos ver o que vai dar para fazer. Primeiro, antes de começar tudo, eu vou pegar essa sombra aqui clarinha, e vou aplicar ela embaixo da sobrancelha. Bom, eu já olhei mil vezes essa foto, e eu estou em dúvida se tem algum marrom ali, para poder fazer a transição do rosa para a pele. Eu não sei. Vou pensar aqui e já vou. Olha, eu acho que não tem, não. Então, eu vou começar a make com... Bom, eu já comecei, né? Eu passei brilhante embaixo. Eu vou pegar essa rosinha aqui e vou passar ela... Vou passar ela do canto externo até o meio do olho. Vou usar esse pincelzinho assim, ó, só para poder depositar a sombra. E aí, eu vou pegar esse pincel de fumar. E vou esfumar as bordas. Bom, não está bonito, né? Mas é isso aí. Eu vou pegar essa sombra cintilante, que é um rosinha. Assim. E eu vou aplicar... Deixa eu olhar aqui de novo. Eu vou aplicar em cima de onde terminou esse rosa, quase chegando no canto interno. E aí, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não. E ficou assim. Aí, eu vou pegar um pincel pequeno, de esfumar. E eu vou tentar esfumar esse rosa mate com esse rosa cintilante. E ficou mais ou menos assim. Esse rosa aqui perto do canto interno, ele está marcado, mas a gente vai desmarcar ele daqui a pouco. Eu vou fazer do outro lado e volto para continuar. Bom, já fiz no outro olho e agora eu vou pegar essa corzinha que a gente colocou embaixo da sobrancelha e eu vou passar ela no canto interno. Vou juntar esse rosa com ela. E aí, eu queria um pincel. Aí, eu vou pegar esse pincel que a gente passou ele embaixo da sobrancelha, para passar ele ali no cantinho. Olha como ficou. Coloquei aqui no canto, mas na hora que eu passar a base, possivelmente ele vai sumir. Sumir, aí eu ponho ele de novo. Aí, eu vou pegar de novo esse pincelzinho e vou esfumar esse branquinho com... Porque não, né? É tipo um champanhe com esse rosa cintilante. Ficou bonito, né? Fazer no outro olho e a gente já volta. Bom, fiz os dois olhos e vou limpar minha pele e fazer a preparação de pele comum, assim, normal. E aí, a gente volta para terminar a maquiagem embaixo. Bom, agora nós vamos para a parte de baixo do olho, né? Eu decidi fazer a mesma coisa, só que embaixo. Só não vou utilizar o rosa brilhante, mas o resto eu vou usar tudo embaixo. Eu vou pegar esse pincelzinho, que ele é chanfradinho, e vou pegar o rosa. E vou passar aqui. Vou pegar esse pequenininho e vou passar aqui no cantinho. Para ficar juntinho. E aí, eu vou pegar esse mesmo pincel, pegar aquele branquinho que a gente fez no canto interno do olho. E vou passar aqui. Bom, agora eu vou finalizar o olho, que seria fazer a sobrancelha e passar máscara de cílios. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Bom, infelizmente eu acho que eu não tinha batom pra poder combinar com esses olhos, mas a make ficou assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tem alguma técnica, ai gente, eu não passei rímel, espera, eu vou passar rímel, o rímel que eu estou usando é da Lina's Secret, tá? Porque depois que eu usei a primeira vez, eu consigo usar outro, eu tenho outro da Ruby Rose, não é daquele ver o outro, que cara, sim, ele é muito bom, mas nada supera esse rímel. A make ficou assim. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa uma curtida aqui, a gente sempre vai ter vídeos, né, por agora, assim. Se eu usei alguma técnica que você conhece, que outra aqui é mais fácil do que a que eu fiz, por favor, deixa aqui nos comentários, eu acho que tem que ter essa troca mesmo, e se você achou alguma coisa que eu fiz aqui legal, gostou, também coloca nos comentários. Então, o vídeo de hoje é isso, e até a próxima. Tchau!